Os modelos atômicos surgiram para tentar compreender os átomos e as partes que o compõem. As figuras são uma forma prática de tentar representar esse modelo. Ele colocou uma figura que é tipo clássica de átomo, desde o seu prézinho você deve ter visto isso aqui como átomo. Assinada a alternativa que representa o modelo atômico representada pela figura assim. Ele mandou aqui. O modelo de Rutherford que diz que os prótons giram em órbitas circulares que apresentam energia variável e instável que são os valores que o elétron pode assumir. Peraí, mas aí começou bem errado porque o próton gira ao redor do... gira em órbita? Não, o próton, pessoal, o próton está estável no núcleo. Essa figura já foi muito usada para o Rutherford já, pode ser também, mas assim, o núcleo aqui estaria cheio de prótons. Beleza? E o elétron ao redor girando em órbitas desordenadas, sem órbitas. B, o modelo atômico de Thomson que comparava o átomo pudim com passos. Beleza, mas cadê o pudim com passos aqui? Pessoal, Thomson não tem próton nem neutro. Thomson tem uma nuvem positiva e nela tão preso os elétrons, de maneira... por atração eletrostática, tá? Nada a ver com desenho. C, o modelo de Bohr que foi eficiente em estabelecer a ideia de existente nível de energia no átomo. Dentro dos que estão aqui colocados, eu diria que esse é o menos pior, porque o último que é o átomo de Dalton sugeria que o átomo está sendo indivisível e maciço, não rola, porque aqui está divisível. Só que tem uma... eu tenho uma... digamos, eu vou marcar a C, mas com restrições, tá? Asterisco. Por quê? Tem um detalhe nesse modelo aqui que me chama atenção. Veja, tem órbitas aqui que estão ao redor do... parece uma órbita circular, ela está assim, parecendo uma elipse, porque está deitado, tá? Que órbita elíptica acontece só em Sommerfeld. Agora, tem um problema. Aqui dentro do núcleo, parece que tem próton e nêutron. Você está vendo que tem duas cores diferentes de partícula aqui? só que próton e nêutron só surge, ou só aparece os dois, o núcleo, depois de 1932. E o modelo de Bohr é de 1914. Então, tem um problema. A figura foi mal escolhida. A ideia de analisar está perfeita, tá? Só que teria que falar que tinha aqui um núcleo com prótons sem nêutrons, sem nêutrons, e elétrons em órbitas circulares ao redor. Então, por falta de opção, a letra é C. Eu lembro que eu escolhi essa questão, quando eu escolhi essa questão para colocar na lista, eu coloquei justamente para ela ter esse aspecto, que muitos lugares têm dificuldade de colocar uma boa figura. E aí, por favor, não discuta com a prova, marque o menos pior. O menos pior é o C. Só que, atento para esse detalhe, nêutron surge bem depois do módulo de Bohr.